Meu amigo Pimpim, cadê menino? Meu amigo Pimpim, já tá aqui com a gente, vamos falar agora, vamos lá, é a V do Pimpim Esportivo! Vem pra cá Pimpim, vem pra cá Pimpim, tem vinheta não, pode vir, pode vir. Ah, vamos ver, foi por aqui, é. Show, que show o Davizinho. Obrigado, foi o Pimpim que despertou esse interesse no Davi, a gente viu numa reportagem aqui que o Pimpim fez, vamos contar a história. Obrigado, meu irmão. E outras reportagens virão. Bom dia você amigo e amiga, vamos apurar, solta aí Edinho, alegria do Pimpim, vamos apurar, cadê? Cadê? Que show, que show! Vizinho e meio, no meio do... Volvo! É show! E eu tenho aqui, cadê o Dudu, rapaz? Cadê o Dudu? Cadê o Dudu? Cadê o Dudu? Dudu já tá com a camisa aí do Altos, chegou o Dudu, pensei que o Dudu ia dar um bolo hoje na gente. É, cadê o Dudu, tu já tá torcendo pro Altos, né Dudu? Cadê o Dudu? Que bons ingressos aí. Ah, tá aqui o Dudu, aqui menino. Vamos apurar aqui. Vamos, vamos apurar. Ó, 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 Pimpim, vamos sortear esse. Tem dois pares de ingressos, pra quem, ó, já tô com a camisa aqui do Altos, já tô com a camisa do Altos. Você pode ganhar dois pares de ingressos agora, mas você tem que marcar eu ou o Eliton, a TV Meio, lá na última postagem do Instagram do Altos. Entre no Instagram do Altos, marque lá na última postagem, nos comentários, o arroba Dudu Camargo, underline oficial, Dudu, underline Camargo, oficial, ou arroba TV Meio. Eu vou ver nos comentários e vou sortear, Pimpim. De show. Bracar do jogo, Dudu. Cadê? Sabe o que é que é? Dois a um, do Altos. Dois a um, do Altos. Sabe o que é que é show, o Eliton? A Rede Meio Norte transmite nesse sábado, direto do Albertão. Verdade, ao vivo. É, Altos Piauí, né? Altos Piauí, motoclube do Maranhão, direto do Albertão, hein? E tem mais um presente. Depois do Mutiquim, né, Daito? E tem mais um presente. Depois do Mutiquim, aí tá ao vivo. Um abraço pra mim, o diretor Daito aí, Daito Meirelles. Vai ter um pré-jogo, hein, Pimpim? Às três e meia e às quatro começa o jogo. Às quatro horas. E outro presente que a Rede Meio vai dar pra vocês, amigos e amigas. Vai transmitir os jogos, né, de time piauiense da série D, hein? Que show, menina. Que show, que show, menina. Como sabadão vai ter jogo. Fique ligado, porque hoje tem o jogo do River. O River vai jogar contra o Maranhão e São Luís. E nós vamos dar os flashes direto, hein? Ah, estamos no Maranhão hoje, né? 19.1, né? TV Alternativa. TV Alternativa de Fri. 19.1, né? Vai ter os flashes. Estamos em São Luís do Maranhão. Chegamos lá em Pimpim. E olha o Denis, o Denis tá ao vivo no Albertão, agora na expectativa desse superjogo. Alô, Denis! Tá com você, meu filho! O Elton, mais uma vez, bom dia pra você e pra todos os nossos telespectadores aqui do Ronda, edição de sábado, pra o Pimpim também, pra o Dudu Camargo que estão aí com você. O Elton, é isso mesmo, uma grande novidade que a gente vai contar a partir de agora, que a TV Meio vai transmitir a partir deste sábado o Campeonato Brasileiro Série T. Nós teremos aí os jogos da equipe do Autos aqui do estado do Piauí, vão ser transmitidos aí pra todo o Brasil, pra todas as pessoas que acompanham o Grupo Meio. E também os jogos do Fluminense aqui do estado do Piauí também serão transmitidos aqui pela TV Meio. Vamos trazer aqui, Elton, o panorama da situação dessas duas equipes hoje na Série D do Campeonato Brasileiro. Série D que iniciou na semana passada, nós tivemos o Autos em campo contra a equipe do Cametá do Pará. E o Autos acabou vencendo, jogou com um atleta mais dentro de campo, teve aí esse benefício aí porque o Cametá teve um jogador expulso e o Autos acabou vencendo por 1 a 0, fora de casa, resultado bastante positivo para a equipe piauiense. Já o Fluminense, o Elton, foi derrotado jogando no Lindolfo Monteiro contra a equipe do Maranhão. Nesse grupo, no grupo 2 a 2 do Campeonato Brasileiro Série D, nós temos além do Fluminense e do Autos, nós temos o River também que faz parte desse grupo. O River acabou vencendo a equipe do Águia de Marabá dentro de casa. Esses foram os resultados aí da primeira rodada. Nessa segunda rodada, nós teremos esse jogo de hoje que terá transmissão da TV Meio a partir das 15h30 com o pré-jogo aí. A Carlinhos Bacana, Daito Meirelles, Francinito Loureiro, todos eles vão fazer parte aí dessa transmissão esportiva, dessa jornada esportiva aqui do grupo Meio. Então o Autos joga dentro de casa contra a equipe do Motoclube. Vai ser um confronto direto envolvendo a equipe do Piauí e também do Maranhão. É um clássico do Nordeste envolvendo essas duas equipes. Nós teremos o River jogando fora de casa contra o Maranhão, também no mesmo horário da equipe de Autos. E o Fluminense fecha essa segunda rodada jogando na próxima segunda-feira contra o Águia de Marabá fora de casa. É uma pedreira para a equipe do Fluminense que tenta se restabelecer nesse grupo a 2 do Campeonato Brasileiro Série B. Nós temos algumas mudanças, Welito, para esse jogo de hoje. A equipe de Autos que jogou fora de casa contra o Cametá, o Flávio Araújo optou por jogar com três zagueiros, até porque ele estava buscando um resultado positivo fora de casa e o Flávio Araújo acabou optando por jogar com os três zagueiros. No entanto, para esse jogo de hoje o Autos vai utilizar a força máxima, viu, Welito? O Autos deve ir a campo aí com o quarteto ofensivo. É isso aí, o Autos vem forte. Acredito não. Acredito não. Está aí, rapaz. Na hora do homem falar do quarteto ofensivo do Autos, rapaz. Daqui a pouquinho ele volta. Daqui a pouquinho a gente volta com o Denis. E você, amigo e amiga, nós vamos ter o express, né, do lado do São Luís, do jogo entre Maranhão e Jibre. Atenção, torcedor do Galo Carijó. Sabe imitar o Galo? Mamãe não sabe o que é 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 o que é. Hoje é o dia da Galinha, sabia? Quando a Galinha está indo para botar o ovo, ela fica assim, ela fica cantando. Ela tá anunciando que botou o ovo Aí ela A galinha tá engasgada Tá problema pra ter prazer Tá vendo? Olha quem chegou a cular Vamos mostrar o gol Ontem teve jogo, teve dois jogos do campeonato Brasileiro da série B E eu vou mostrar aqui O esporte Foi a Curitiba e venceu Coritiba por 1 a 0 Olha a palinda da série B agora Tem não? Mas tá escrito ali Coritiba Porque geralmente o povo fala Cú, Curitiba É a capital A capital que escreve com U Qual que tu prefere, o Cú ou Cú? Não, todos os dois são do Sul Todos os dois são do Sul Agora tá aí em cima a série B É a série B aí, né? Esse resultado aí Que mais